Você é a Dani, né? Falaram, né? Falaram, falaram. Você é tipo o ícone dessa casa. Celiaca, Celiaca! E aí, mano, tranquilo? Cara, esse jeito que ela fala, cara, como se estivesse falando tipo um casalzinho... É inacreditável, né, cara? Vou passar pano pra ela aqui. Foda-se. Deixa ela fazer. Quem tu és, mano? Matheus, parceiro do R, caralho. Como é que ele tá lá, cara? Já dei vários beijos no R, mano. Gente boa pra caralho. Como? Eles não estavam tretados? Eles não discutiram, cara? Tudo bem? Não vai beijar, não, poesão? Pô, dá uma rei no beijo que cê me mandou e, pô, eu trouxe um negocinho pra ti também. Aí, igual, correto. Aí, aí, não. Não, não, não. Não faz a árabe, não. De novo. Meu mouse acabou a bateria. Vai tomar. Na hora da árabe. Prazer. Eu vi muito a lá de você. Cara, esse negócio aqui ela faz... Tem que acabar. Tem que acabar. Maravilhoso. A Cíntica já foi lá, irmãozão. Já chamou no abraço. O Guto já tinha pedido pra eu cuidar do Paulo e aí eu abracei ele e falou assim, Ah, você é a Vicky. Ele foi falando o nome das pessoas e das duplas. E aí, tipo assim, meu, um cara bonito, presente. Tem muita gente, cê vai ter que substituir a Cundinha. É, tô sabendo. Porque o Guto aqui é um trisal e um casal aqui na cara. Um trisal com a Thay. Barra casal. E é um casal com ela. Casal contigo? Aham. Que isso, sério? Então, você tem que suprir um trisal barra... Que isso? Barra casal agora, filho. Porque mais cê vai ter que... E tu ainda vai pegar a mulher dele. Imagina se ele fala isso. E tu ainda vai ter que pegar a minha mulher, irmãozão. A verdade é essa. Caralho! Falta tempo. Caralho! Ele tava só ajeitando a câmera. Vendo a questão do corte de câmera. Vendo a edição do programa. E agora ele chegou. Tipo assim, o maluco chegou na casa, cumprimentou geral. Ele está indo fazer um body shot. Não é possível que todo mundo não tenha cumprimentado ele ainda. A casa tem dois cômodos, caralho. A sala e os quartos. E o quarto, que é um só. Porra, como é que tu não vai interagir com a chegada do cara, mano? Pelo amor de Deus. O que ele tava fazendo, mano? Só se ele estivesse cagando. O que torna... É... É a cara dele também, foda-se. Sistema Casa Graffiti passou pra Casa Solar. Foi recebido de uma maneira incrível o body shot. Tá o body shot no Paulo. Body shot no Paulinho. Tchau, 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 tchau. Que isso, gente? Vai! É, é, é... Cara... Isso não é jiu-jitsu? É jiu-jitsu o nome. Vai, 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 vai. Eles são inimigos do fim e a curtição ali pra eles é a prioridade. O que é isso? Tu tá maluco, rapaz? Você tá maluco, rapaz? Você tá maluco, rapaz? O que você tá fazendo, rapaz? Porra, tu é alfaiate, filha da puta? Tá lambendo o zíper do cara? Tu é louco? Tu é maluco, cara? Eu tô em live, porra. Eu vou ser banido, cara. Caralho, filha da puta. Tá lambendo o zíper do cara. Olha a cara dele, mané. Caralho, mulher. Aqui, ó. Até soltei fogos, hein? Que loucura é essa, meu papai? Jesus Cristo. Isso não pode acontecer, não, porra. Deixa o cara ser feliz? Não, ele vai ser feliz, com certeza. Só que se Deus quiser, sem a piroca dele na minha live. Agora a casa, ela tá ficando dividida pra caralho, velho. Tá começando a ficar grupinho lá. Mas eu falei que ia acontecer. É, mano. Vocês começaram muito bem. Tipo assim, normal. Não, é normal. A diferença... A vibe, a vibe, tipo assim... Peraí. Pô, o moleque já fala no 0.25. Tu pede pra ele esperar, aí fudeu. Pra ligar o motor de novo, só amanhã. A diferença de vocês pra nós é que a gente começou bem, porém já começou meio que... Que teve as brigas, assim, comigo. Sim, sim, sim. Caralho, a Tainá tá se amarrando em tu. Se amarrou, mano. Tu sei que ver como que ela voltou. Cara, eu mesmo. Você vai pro reto. Mano, ela é morgada. Beija, beijina. Mano, mano. Valei com ele, valei com ele. A risada do Pedro é absurda. Ele falou. Aquela cara de golpe, tá ligado? Falei com tu. Mano, mina... O olhar dela, o olhar dela... Mano, penetrante. Porra aí, essa marola.